Como é que é pessoal? Eu sou o Spartino e muito bem-vindos. Ora, hoje temos mais um episódio de Fitchmant. Estamos aqui com o nosso amiguinho e a nossa querida Piper. No último episódio desvendámos ali uma caída de coisas nos níveis, mas nada de grande conteúdo. Vamos agora neste episódio lutar possivelmente contra o cara de cocó e ver se ganhamos aqui mais memórias, algo parecido, não faço ideia. Mas vamos ver, a ver se a gente consegue apanhar gás. E pessoal, se estão a gostar aqui da série, continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever ao canal. Ajudem aqui o canal a crescer, é bastante importante e motivam-me a fazer novos vídeos. Estou tentado a trazer assim muitos jogos do estilo mais indie do que as grandes sequelas, não é? Mas pronto, é o que dá e mesmo assim são jogos muito friosos. É já um rapper do caralho, não sei se vocês sabiam, ainda não vi os primeiros episódios. Então, atira lá uma daquelas boas, ó Cabral. Eu não sei como é que eu faço isso na hora, não é? Ah cara, você é estúpido. De aqui, de aqui, de aqui, de aqui, obrigado. Ah, ainda não faz isso com nada. Não faz isso com nada. Ate! Ah! Olha, vem aqui, vem aqui! Oh! É fora de poder! É! Se não lhe... É! É que eu não lhe, ó, 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 stoppou! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Ah! Anda ao canto, papó! Mostra! Obrigado! Obrigado! Ok, ok! Apenhou-me aqui a azul, não é? Oi! Estou acertando, malandro, não é? Estou acertando! Estou acertando! Pois é, vai ficar sem flor pra saltar, cabrão! Não! Olha, olha! Vai levar com ela! Foge, cabrão! Foge! Foge! Peraí, preciso de ir se calhar! Desculpa! Veja! Fecha! Ele está ali, já não asalta mais, também! E aqui um azul? Ah, se você, eu sou! Ui! Ele ganhou daquilo! Vamos aqui! Isso deveria virar o catapulto. Ah, ok. Ficou-lhe os estantes assustei-me. Há a ver que tínhamos que morrer de propósito. Só para descer ali, carasherinho. Estou indo às vezes, olha. Olha, cabral. Para assaltar para as suas flores, eu já te digo. Eu já te conto uma história. Ok. O que é? O que é? O que é? Olha. O que é? Olha. Olha, mora. Deixa. Vou tirar energia. Continua a chery. Uhuuu. Oh, não é? Pode isso? Ah, não é? Pode isso? Nada. Vamos aqui por esta merda. Ui, crias. Ah, meu. De aqui. Vou tirar para aqui, é daqui tomou. Boa, boa. E agora? E agora? E agora? Olha a salda para trás. A salda para trás? Calma, 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 calma que a gente está conversa, cabrão. Certo, é... Minha manivela para a outra aqui. E a machine de trap trabalha ainda. Sim, muita lzeug como ser handicode. Gerta-lug. A cara vem aí! já percebi o que é vai cá, vai cá deixa de tomar banho, tu não gosta do seu porco deixa de tomar banho agora, não mexe não mexe agora, 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 agora vou, vou, vou puxa, vai, vai vai Compara-se seu acto presidente Ai ai ai, com enougha de tudo isso que está construido Ai ai ai, cara, limpiinho Ai ai ai, vamos pegar a máscara de dia Ok, vamos embora Agora pegar a máscara É menos um pesadelo? Toma! E salvar a minha! Sim, sim, o que acontece? Ok... Menos um pesadelo, mas acho que ainda temos para ir 3, não é? Para deschafar... Não faço ideia... Estivemos ali no centro, que era a zona do cérebro Despeçamentos e personalidades e craças A parte aqui em baixo foi inicial, onde começámos E depois aqui do lado direito não tínhamos este estúpido Só nos falta o Homem-Aranha Olha o que era, o escravelho Mais um escravelha com uma aranha Escrevelha com uma merda Então temos que ir lá em cima e falar com o mestre qualquer Mais confortável a viagem de voltar Sim... Não tem bastidores buracos estranhos esta vez Devemos dar uma viagem lá juntos alguma outra vez Vamos voltar ao meu escravelho antes de começar a fazer planos de férias Ok... Temos que ir... Joga a máscara... Haha, meus amigos Algo ralos de energia e propósito de renovar e apurso Oh, o C.I.F. Oh, P.I.F. O C.I.F. 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 Definitivamente não. Não veja toda a absurdidade? Ha 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 ha, caramba! Vou render sua reação sem importância! Enfim de palestras! Enfim de suas ferramentas. Ah, estás indo para o portal também, cabrão? Bora, 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 bora. Estás falando sério de uma calamaça. Agora é isso, estresse. Estou indo para o portal outra vez, maluco. Ah, maluco, o que foi isso? Você está bem? Uma reunião tocante. Nós temos a máscara da plaga. O que vamos fazer agora? Para fixar o que está rompido e mudar o fluxo. Para as portas, a máscara deve ir. Vamos pôr a máscara aqui dentro. Nos vemos, Sinkbrat. Ah, bom! Parece que funcionar. Vamos! Espera, espera. Oh, voltou mesmo. Eu tenho que apanhar mais. Oh, que merda. Era uma aranha? Um sinistro criaturão caindo, dentro dos mundos de Ploco. Pegue esta ferramenta e encontre-a-la. É uma oportunidade de entrar. Agora podemos usar o terceiro lado, naquela... Naquela ali ao lado. Estamos indo agora. Vamos pôr a caixa do 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 caixa. Vamos dar para o caixa do caixa do caixa do caixa do caixa. Vamos dar uma vergonha junto. Vamos dar uma vergonha junto. É bom! Vamos vergonha. A parte da caixa do caixa do caixa do caixa do caixa é aberta. Cidade mecânica? Vamos a isso! Que sorte! Então agora o que? Ah, agora vamos até ali para a cidade mecânica. Ah, tudo isto deve ter ainda mais níveis. Depois temos de subir ali o tubinho. Se calhar vamos para outro nível acima, né? Igual eu. Não sei. Talvez seja. Talvez não seja. Vamos ver. Bum, bum, bum. Colvinharam os heróis! A verdade. Boa, boa! Bem-jogado. Muito bem jogado! Isto de rapidinho, é? Vamos só. Até mais. Aqui estamos. Com o Centro de Matos Logíficos. Eu não gosto de nada. Nada, nada, nada. Hum, ok. Vamos ter que pensar aqui, que estou bem. Boa! Tudo, 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 tudo. Ih, é que é o nosso trabalho como um palco. Uai! Olha aí, já! Seu. Não é pez? Então, nós somos os palcos? Quem é você? Desculpe-me as minhas maneiras, se eu tivesse uma luta sobre as caixas de caixas, bem, você vai agora. Deixe-me apresentar a minha irmã Rosh. Cara não, eu disse que eu matarei, que vais cantar também. Ah, o que é isto? Não. Au revoir, monsieur. Eu acredito que você pode encontrar a minha própria maneira. Ei, creep. Come back so I can squash you. Oi, oi, oi. Eu can't, baby crawlies. Oh, 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 oh. Sabe aqui. Ok, boa. Boa, doa, 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 doa. Desculpe-me. Desculpe-me. Vamos ganhar aquilo. Isso é extremamente importante. Posso tirar? Não. Ok, vamos tirar a volta, aqui já está. Estou finando alguém. Vamos colocar um spin na hora. Vamos. Vamos fazer isso. Vamos, Dusty. Acai o espinador tão rápido que você possa. Parece que precisa de força um pouco mais de força. Acai mais de força, Dusty. Acai mais de força. Vamos, Dusty. Acai mais de força. Acai mais de força. Acai mais de força, Dusty. Acai mais de força. O uis do tipo... Acai mais de força. Hum. Ah... Não, dá para tirar. Não dá para tirar a... Pegar a manuela. E pa. Oad? weiße que vai tirar a coisa da cara. Certamente não. Certamente não. Estupido. Você não perdeu... Pera ai, tem ali em cima o azulek, por aqui a manivela, toda a missa, mais uma vez, obrigado, 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 não posso puxar isto não, não dá para descer aqui pá, não dá para descer um ponto para puxar esta manada para cima, ok, vamos aqui, ah, gelo, isso queda uma pá, gelo é no copo pá. Há de pouxar isto Jr. Você está tudo Eagles, você temando isso e não irem alta... Não... Não... Ok... Ah, 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 ah... Ei! Talvez aquele tremendo de pensamento nos ajudar! Olá, Buckethead! Você ouve? Uhhh, como rosto! Não se engança, Piper. Ele está fora do poder. Oh, certo! Sem jeito! O que é isso? Porta energia, não é? Não! Elas encontram uma coisa e tal. Falta energia! As gajas, ah? Que coisa de uma égua! Ah, é aqui! Estes te dito também, para não dizer nada! Ok... Ok... Vai fazer isto... Estes cílindros virarem, Dusty! Não vamos aqui... Não, não vamos. Isto é para depois ir embora. A gente tem que buscar alguma nivela. Ela está à corda aqui. Deve ser, não é? E aí? Irei! Irei! Estão aqui! Vamos embora. Agora que posso virar isto? Para mais uma vez! Boa! Subimos aqui! E vamos para ali, vou vir outra vez mais, esta areia vai cumprir caraças, arra aqui, não vai para cima, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal. Ei não vai aparecer, não vai aparecer, não vai aparecer, bem, bem, vai aparecer, será que eu mereço ter uma zona de manivela para cá para cima? Oh, e as fazendas de neira? Uhul! Revento essa merda toda! Train Mark 1 Super Transporter Operacional Uau! Nice! Atenção de entrada. Great! Não faz nada. A rotação está seca. Jajaja! Ui! Inacredir em direção de design. Precisa mais peso para baixar a escala. Deve haver alguns pensamentos pesados aqui. Uh uh. É um BTP, é isso? Livro de segurança. Evidência de segurança. Vá! Segundo stop, Enigma Hills. Uau! Buckethead se aproximou logo pela espida da escala. Opsie. Ah. Ball! Agora podemos passar lá embaixo. Gimmy também. Tururu-du-du-du-du-du-du. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ok precisamos do azul Avia aqui o da da rampinha é azul. Tu és azul é x senhor Graças a favor Não? O que eu vou buscar? Aqui tu tu Posso tirar? Não Não? Como não? Como não? Como não? Um 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 O caminho está claro. Vamos ver o Buccahead oi muito bem oi 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 um dois três quatro cinco níveis meu Deus ou não quatro níveis quatro níveis e e que ele é o que recebemos... não cinco níveis está mas dá um pouco mais cinco níveis cinco níveis pra pagar a merda de areia Olha! Há um bocadinho! Beep! Beep! Boop! 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 Enigma boxes! This place is really pushing it high! Oh! 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 Some shatters! Complicated stuff! Vamos ver a coisa. Eu tô com um... ...muchas... ...muchas... Ok! Ok... Eu acho que esse elevador de pistão está conectado com essa escala. Definitivamente não. O azul ali, portanto... Vamos aqui empurrar. Ok. Vigou como é que eu... Peraí, não dá pra empurrar mais não, esta? Ah! Certamente não. Vamos, vamos. Puxa isso. Puxa isso. Ok. Agora era branca. É bom ver você ter um exercício, amigo. Você é esperto. Como é que eu preciso dar mais exercício? Veja o mapa para mim. Olha lá em cima do meu naraná. Preciso de bolinhas. Aquelas clockas parecem... Ah! Ah! Aquelas clockas parecem危uões. Podemos fazê-las parar? Não. Ah! What the fuck? Ah! Esses clockas parecem危uões. Podemos fazê-las parar? Não. Esta parte da mente sempre está mechando. O tempo espera para ninguém. O outro não tem perigo. Mas bem. Oh, caralho! Mas hoje... E agora? E agora ao contrário? Ai, ai, ai. Boa! Não tem perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. E aí, você tem a porta. Essa merda. Essa merda toda para mim. Eeeeee... A caixa daqui é para que eu vejo isso. Ok. Uma bateria snapsa. Não. Para uma máquina de pesquisa, eles são muito perigos com as baterias. Esta é realmente uma máquina bem-tunada infinitiva. Apenas que todo este web espírita acaba de acelerar tudo. Não tem mais pensamentos inteligentes? Sim. Nós realmente temos que parar essas perigos. Nada. Ah! Tem que passar a caixa. E pegar a caixa? Será? Não. A tua caixa está lá em baixo. Vai cair energia. E o que faz aqui? Não. Eu tenho mesmo que buscar uma caixa. Isto aqui. Ok. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Diga como é que eu saio aqui. Hã? Hã? Sia estúpida. Deixe fazer tudo outra vez. Ok. Temos que puxar e não empurrar. Boa. Puxa. 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 Isso. 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 Forte. 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 Muito bem. Com licença. Vou empurrar. Muito bem. Ok. Vamos puxar outra vez. Puxa. Depois vamos empurrar, né? Está lá. E lá acima para a... Energia. Dai. Vamos lá para a energia. Olá? Que tens a tua energia? Vamos empurrar isto. No way. Cala-te. Não é o quê? Agora vamos embora, vamos precisar da energia outra vez, devemos ter que tirar o cuco para parar o relógio, é isso? Ai que merda, sorte da estupidez, vamos aqui, fazer isto, boa, calma, deixa de estar sossegado aí, sim, eu estou ganhando, Depois vamos ter de ir buscar uma vez, mas é sem stress, não não não, se tem que não conseguir, não sei se vai dar ou se tem que ir lá por energia não é mesmo? Deixa ver, não demeurso, ok, então vamos aqui, lá estão as traletas, é isso, Agora, onde vai o cabelo de Blipping Buckethead? Agora, onde vai o cabelo de Blipping Buckethead? Que boas por aí? Como o cabelo de Blipping Buckethead? Aperte isso, senhoras e senhores! Aperte isso, bimbenco! Aperte isso! Aperte isso! Vem cá, bimbenco! Sim, bom para ir por um mudando. Faz nada. Preciso apanhar aqui isto. Vamos embora. Ah, se eu tenho que virar o gás lá em cima. Deixa eu ver se eu vou botar aqui o que é fácil. Faz nada. Ah, tem uma setinha. Ok. Gira e gira. Não dá pra girar nada. Uh, será que precisa aqui daquela cena? Não. Vira lá para trás, já não lembro. É sério, não tem de ser. Mas ali está aí, portanto temos que ir lá atrás. Cuscar esta merda, mas era onde? Já não me lembro. Aqui. Ei. Olha lá para baixo. Vamos lá para a melhoria. Certo agora. Honória pesta. silently apareceu. Heio,く kep channel ele. Não é fácil mesmo mesmo. Ah, não nunca! não lembro se lembra não me dizem nada não para aqui não é para aqui não é para baixo não lembro se lembra para aqui duvido mas vamos ver é só que é azul para libertar memória para libertar a memória para libertar a memória olha aí ali não nada ele é o cuco a gente vai buscar energia o que é assim mano tudo não é o cara alguém em casa vamos ver Ei! Ei! Por que 1,5º está tão estressado? Porque ele é 2,10º! Vai, vai! Ei! A M D 7! Ei! Estúpido! Estúpido! Está para baixo outra vez! Ir aí se pode ser preciso! Mas esqueço-me novamente! Estou nem a ver! Ok! Então tem a seta para ir ali! Para ali! Ele foi para cima, não é? Tem que me dar aqui a seta, não? Está para uma seta, não? Não, ajustei! Ok! Tira, tira, tira! Ok! Isso! Vai! A versão passa agora! Velho! Tem que ir lá, na luta da perda! Da perda! Puma! Pum, pum.... Pum, pum... Pum, pum, pum... Uma! Puma! 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 Minha! Não, eu não queria ir echar embora. Não, não, então tenho ali uma memória para desvendar, uma querida memória. Dá para pôr aquele amarelo que eu tenho. Espalhada A, vamos lá ver. A gente já caiu alto, este não é rápido, se a gente não me ver aqui, parece muito Oh! Oh, deixa eu ligar! Oh, deixa eu ligar! Oh, deixa eu ligar! Boa! Puxa! Siga um. Não! Já não tem nada? Já não tem essa merda? Tá no cão! Um caneca. Tem alguma coisa azul? Então acho que não vamos ao lado nenhum. Queria que ela não ouvia coisa zuz, pera? Boa! 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 Ah, energia! Parece que temos que ir. Temos que ir. Bora! Bora! Boa! Ui! Ah, Catanga falhei no porcaria da entrada. Boa! 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 Só posso estar para o teu pé aqui, não? Ah, isto é só para virar certo aí, não? A panela. A panela. Lá em cima também não há coisa para roubar, não? Não? Sim! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! É assim? É assim a vida? Ok, vamos para a outra, para a direita, é isso? Deve ser, fácil ideia. Ok, vamos para a direita. Nosso amigo! Planeamento. O terminal de tránsito de tránsito está aqui em algum lugar. Não é? Vou parar todo o planeamento. Ok, pessoal. Vamos ficar por aqui. Já conseguimos passar aqui para os níveis. Já sabemos que temos que matar então este... Como é que é a aranha? Que também, pelos vistos, gostam todos de cantar aqui, né? Os monstros. Mas pronto. Quando lá chegarmos, não sei se será mesmo estes 5 níveis. Portanto, é capaz de ainda demorar um bocadinho. Vamos esperar para ver. Se ainda estão aqui, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por isso é tudo. Até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.